Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Baretta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero. Eu cheguei na tora aqui, meu irmão. Não era um empurrão aqui, eu aqui, ó. Eu vim correndo, senão o caba me transformia aqui logo. E a vontade dele é essa aí. Cala a boca, não deve ter nada a você. Vai, trabalhar, boca vista. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Boa tarde, Scubidu. Boa tarde, nosso cinegrafista invisível. Boa tarde, doutor Marcos Franco. Boa tarde, Cavernoso. Boa tarde, meu amigo Cabo Amintas. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, meu amigo Nelson Pagodinho. Boa tarde, professor. 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 Olha daí, o homem lá de Santa Rosa do Hermínio. Boa tarde, Daniela Major. Nossa diretora, diretora-geral de Gagama nos assistindo. Boa tarde, Marcelão. Marcelo, preguinho e coxinha. Por que coxinha sempre fica atrás de preguinho? Hein? É trenzinho, hein? Cuidado você na frente aí, viu, Marcelo? Vamos trabalhar. E vamos com a ronda de hoje na tela. Olha, preso, preso mais um elemento envolvido na morte do policial civil, Paulinho. Ele se apresentou ao delegado, doutor Everton, na primeira delegacia. Parece que está dando certo, hein, Cavernoso? Aquela história, se apresente. Se apresente que é melhor. Está dando certo, viu? E o melhor mesmo que se apresente. Veja o resumo da Operação Trizena na cidade de Itabaiana. Polícia prende dois elementos por assalto em Santo Amaro das Brotas, terra do meu amigo Cavernoso. Dupla que realiza assalto em Aracaju, foi presa com mais um elemento que está da Bahia. Aquele casalzinho que eu mostrei ontem, roubando naquela loja celular. Caí na Bahia também, viu? Daqui a pouco nós vamos buscar eles lá. Ainda nessa edição, o superintendente do Dezo fala sobre a situação dos moradores do povoado Bom Sucesso e Poço Redondo. Daqui a pouco vamos falar. Aqueles problemas, eu estava tomando lama lá, meu irmão. Tomando lama. Não era água não, era lama. Eu acho que o rio e seu, a água veio para o leito e não voltou. E não tinha como puxar, quando puxava era lama. Mas nós vamos resolver esse problema já daqui a pouco. Teremos também aqui o cantor Geraldo Paixão e Robson Mineiro para animar aqui o nosso final de semana da sexta-feira. Não é isso, senhor Cavernoso? Mais uma equipe, mais um empresário você desta banda. É, rapaz, eu nunca vi não, viu? Essas e outras notícias a partir de agora não tem problema não. É, ele conhecia Cabamintas. Amintas, uma intimidade. Será que dançavam junto também? Quem é um empresário? Você e Amintas. Não tem nada, não é? Essas e outras notícias a partir de agora no ar. Tolerância zero na tela aí. Meu amigo Marcelo. Deixa eu pegar lá. Olha aí o pessoal da 10. Se liga, meu irmão, tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrela? É não, meu irmão. Tolerância zero.